Seja forte, use a fé e nunca perca a esperança de que vai dar tudo certo. Deus está no controle de tudo. Tem coisas que você poderá resolver, outras que é preciso confiar para que Deus resolva. Não tenha medo, Deus é maior. Não tenha dúvida, Deus tem poder. Não se desespere, Deus é fiel, vai dar tudo certo. Aqui é o Seia de Pegasus. Não esquece de dar like aqui no canal e marca o sininho para se avisar do sempre que tiver novidade. Meteoro de abraços!